O que é o serviço obrigatório? Assim como voto obrigatório, porque não faz mais sentido isso ser obrigatório. Mas na nossa época, eu não tinha a mínima ideia do que era a vida militar. Então, foi ali que eu fui ser auxiliar de pedreiro, que estava naquele período. Fui ser camelô em Nova Iguaçu para sustentar um dinheirinho. Porque eu sempre ajudava em casa, dava o dinheiro à minha mãe. E a partir daquele momento, não tinha mais o dinheiro da rede, de aluno aprendiz. Aí, quando veio o momento do Exército, por eu estar terminando o segundo grau e ter uma profissão, eu fui para o 21º Batalhão Logístico, na Vila Militar, 21 Belog. E, quando eu cheguei lá, fiz o teste, tanto o sargento Neves como o tenente, que até hoje eu lembro, o Carnevale, falou, queremos esse homem aqui, queremos esse cara aqui para poder servir com a gente. E eu não tinha ideia do que era o Exército. E me contaram a história, que ali eu poderia estudar. A minha ideia é que eu tinha que continuar os estudos. Isso eu não tinha dúvida. Eu tinha que continuar os estudos. Falaram que eu poderia fazer isso, que eu ia trabalhar na tornearia. Perguntaram se eu queria. Como eu não tive orientação nenhuma, ninguém me alertou. Cara, você tem um emprego lá na rede, seguro. Carteira assinada, vai ser artífice. Aí, detalhe, meu Deus, até então, na rede, por ser torneiro, etc., e olhar, os engenheiros eram brancos e vinham aprender com os mestres, e os mestres eram negros, o que eu pensei? Vou fazer engenharia mecânica. Essa era a minha ideia. Por quê? Porque eu não via engenheiro negro. Então, vou fazer engenharia mecânica. Não queria nem saber. Aí, quer dizer, eu não tinha discussão da questão racial, não tinha percepção. Era um desafio para você, o grande desafio. Eu não tinha discussão da questão racial, não tinha nada de mim, mas tinha percepção. A percepção de onde viviam e de onde estavam. Quando eu chego no Exército, aí vou servir, vou para o Belog. Aí o Exército é um outro divisor de água na minha vida. Vai ser muito importante na minha formação, inclusive na compreensão da questão racial. Porque aí, o que eu vou ver? Os funcionários, os oficiais, os oficiais do do Branco, e vou me dar bem com a minha moçada ali. Sargento, cabo, soldado, tudo é negrada. Nisso aí, é negrada. Aí eu vou para o Belog, vou fazendo estudante, para a Feu, para fazer Ciências Sociais, à noite, na Feu, no Campo Grande. Praticamente vivo no quartel. Só que tem um detalhe. Eu faço curso de cabo e curso de sargento. E passo nos dois e sou o 01. Mas eu não gostava, não tinha muito aquela coisa da vida militar. Eu não gostava muito da vida militar, não. Mas sabia que ali era um momento em que aquele dinheiro de cabo de sargento eu dava uma condição melhor para a minha família. Aí é que entrou a estratégia. Não vou sair, não vou pedir baixa. Vou pedir engajamento. E fiz o curso de sargento, por quê? Porque eu pensava em sempre chegar para a minha mãe e dizer assim, pode deixar de trabalhar, que agora é comigo. O meu sonho era pedir para minha mãe para deixar de trabalhar, porque eu sabia o que era pegar trem, o que era sair de madrugada. E quantas vezes ela ficava na casa da patroa no final de semana e lá nós ficávamos com os irmãos mais velhos, com tia e ex-serto no final de semana. Então, o meu sonho era esse. E eu vi no Exército a possibilidade de realizar esse sonho. Quando eu saí, terminei o curso de sargento, volto para o Belog, qual é a questão que vai mudar a minha visão do Exército e visão do mundo, do Brasil, da política. Para se sair sargento, até todo mundo esperava que viesse a minha promoção e eu continuasse no Belog, mas veio a minha promoção e fui transferido. E aí, Medeiros, eu fui transferido para a primeira companhia da polícia do Exército, na Vila Militar. E aí eu conheci um outro Exército, um outro Exército, dentro das nossas limitações. Isso foi em abril de 82, 1982. Quando eu sou praça de 80, quando eu chego na Vila Militar, praticamente vou para a PL e saio sargento, o presidente Figueiredo era o presidente da República, general de Exército, você lembra disso? O Euclide de Oliveira Figueiredo era o comandante da primeira divisão de Exército e estava deixando a primeira divisão para montar o comando militar da Amazônia. Quem estava assumindo era o Diogo de Oliveira Figueiredo, o irmão mais novo deles. Então, era uma família de militares, família de Figueiredo. E aí foi em contato com a PE, que eu fui ter o contato com esse mundo da questão política, da questão do desprezo político, da questão do comunismo, de todo aquele trabalho que a doutrina militar faz, da intentona, dessas coisas todas. Como eu nunca acreditava do que me diziam, e eu estava entrando, eu entrei para fazer licenciatura em ciências sociais, eu já começava a ler, começava a ler e buscar informações. Fora isso, eu tinha aqui, na Baixada Fluminense, amigos de mais velhos que viveram o processo de cassação, que viveram o processo de 64, e que eram de partidos, de esquerda, partido comunista. Então, aquela vivência com aqueles amigos me deu também uma certa formação e uma certa percepção desse mundo. E aí eu ficava nesse trânsito aí, ouvindo o que a doutrina militar falava, tendo os amigos que me informavam outras coisas que não estavam em livro nenhum, ainda ia pesquisar em livro. Então, eu tinha essa encruzilhada, eu vou chamar de encruzilhada hoje, era uma triste. E, ao mesmo tempo, a necessidade de continuar no Exército por causa do dinheiro que me dava uma condição de ficar em casa. Então, eu fico até 87. Então, eu entro em 80, saio sargento em 82, vou para a companhia do Exército, da Polícia do Exército, entendeu? E fico até 87, aí eu já estava no processo da democratização, vivi aquela experiência do direto a já, e toda vez que tinha mobilização... Olha só, olha o meu trama, aí foi o momento mais difícil da minha vida, entendeu? E onde eu aprendi muito. A rede ferroviária, o sindicato da rede, era um sindicato forte naquela época, não sei se você lembra. O Carlinhos Santana foi meu colega de Silva Freire, ele foi de uma turma depois da minha, e eu tinha mil e um conhecido. Meu apelido era Risadinha. Então, ele me dava bem com todo mundo. Então, quando eu saía do quartel, e ia para a rede, e ali para a Deodoro, eu encontrava com a rapaziada do sindicato, e encontrava tudo. Qual era o dilema? Quando tinha uma mobilização, uma greve, a gente entrava de prontidão. Nisso que a gente entra de prontidão, olha aí a minha situação. E o soldado doido para sair, para bater, e eu tendo que me controlar, e controlar os caras. Eu falo, espera aí, não é por aí, não é por aí, tinha que ficar na minha. E eu, ao mesmo tempo, rezando para não sair. Então, nesse processo de ficar de prontidão, eu vi direta já, e obviamente que eu torci para a direta já, entendeu? E vi o processo da constituinte. Vi o processo da constituinte. Então, o que acontece? Eu, em 1985, me formo, em 1986, eu entro em especialização em sociologia geral, e conheço a APSERG, Associação Profissional de Sociola do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu não tinha dúvida, eu tinha que dar baixa. Aí eu entro numa crise, que é como é que era deixar o exército, deixar aquele dinheiro, questão financeira, não só crise financeira, mas crise também, psicológica, porque sair era um momento, era uma decisão minha, pessoal, e uma decisão muito forte, onde eu tinha que romper, era um processo de ruptura. Aí eu faço esse processo de ruptura, saio do exército, entendeu? E vou entrar diretamente no movimento de mobilização social. Não, é que a gente tem tanta coisa para você falar, a gente está chegando mais perto do final do programa. Eu queria saber como é que a questão racial entra realmente no seu percurso. Isso foi a partir do CEAP. Isso. Até aí, eu já tinha percepção das desigualdades e tal, questionavam o fato de não ter general negro, essas coisas, questionavam de que o exército realmente era um espaço de mobilidade de famílias negras, eu conheci os sagentes, mas não tinha mergulhado na discussão da questão racial. Quem vai me dar essa oportunidade é o CEAP, porque, terminando esse processo no final dos anos 80, início dos anos 90, o Jorge Barro faz contato comigo, porque ele me conhece na APSERG, e o CEAP estava sendo construído. O pessoal vindo da ACAF, você lembra da ACAF, Ivani, Semog, e me levam para uma entrevista, e aí eu faço uma entrevista. Aí só vem crioulo, aí só tem crioulo. Na verdade, tinha um branco, que era o André Papi, que fazia parte do conselho do CEAP, tinha uma classe média intelectual, branco, André Papi, antropólogo, sociólogo, inimigo. Mas quem estava ali? Ivani, Semog, Barro. Eu falei, caramba, e quando eles fizeram uma entrevista comigo, quando me falaram da proposta, Medeiros, eu falei, é isso que eu quero. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não sabia direito, eu falei, é isso que eu quero. Por quê? Porque eu era licenciado, com a APSERG, eu entrei para o bacharelado na UERJ, e eu tinha acabado de ler Gramsci, cara. Aí eu estava naquela coisa do intelectual orgânico. Quando eu entro no CEAP, aí realmente eu vou me tornar essa pessoa que vamos conviver com as questões ético-raciais, com as questões das mulheres negras, com a questão da criança e adolescente. Era do CEDOM, do Centro de Documentação. Produzimos a primeira revista que denuncia os termos de criança e adolescente no Brasil. Produzimos a primeira pesquisa sobre trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. Participamos do movimento negro, dos encontros sul-sudeste e outros encontros, inclusive do primeiro encontro de entidades negras que ocorreu no Pacaembu, que foi uma coisa extraordinária. Então, o CEAP, vamos dizer assim, é que foi a minha formação, a graduação de pesquisa e do envolvimento. A gente de lá para cá não larguei essa questão até hoje, que é a nossa grande baixa de discussões. Ô, Thaís, perdão, tenho que te interromper, porque a gente está já a menos de um minuto do final do programa. Gostaria só que você desse uma mensagem para os jovens, para os jovens que vêm de famílias pobres, como a sua, para os jovens negros, o que eles... Qual deve ser o rumo deles, qual deve ser a diretriz deles na vida? É difícil, não é? Cada um é só cada um, cada qual é só cada qual. Mas procurem sempre se espelhar nos melhores, nas melhores referências. Referência tanto dentro de casa quanto fora de casa, com os amigos. Procurem sempre ir em busca do sonho, entendeu? Porque sonhar é preciso e buscar esse sonho através de mecanismos importantes, principalmente na educação. Fazer um curso superior hoje é fundamental. Depois você pode escolher o que você quiser, mas entrar na universidade hoje e entrar na discussão, nos NEAB, na discussão ético-racial, conhecer melhor a tua origem, a tua história, a história da sua família, são elementos hoje fundamentais para você ser um jovem comprometido, que além de fazer sucesso, também tem que ser comprometido com a transformação social nesse país. e sempre lembrar, nunca fazemos nada sozinhos, juntos somos sempre melhores. Otair, muito obrigado. Eu queria muito mais coisa para conversar, mas, enfim, esse foi apenas um início, uma conversa inicial. Não é isso? Devemos voltar mais adiante. Muito obrigado, parabéns. para o conjunto da população, especialmente para a juventude, você é um exemplo que deve ser seguido. Opa, referência, referência. Mas, para mim, é o maior prazer, estaremos sempre dispostos a participar, a contribuir, e conte conosco sempre, e agradeço por esse momento, essa oportunidade. Obrigado, Medeiros, obrigado, Kutner. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho